13 atletas participaram da seletiva que garante vaga para o campeonato mundial de tiro com arco composto que acontece em junho na Holanda. Goiânia recebeu gente de vários estados como Paraná, São Paulo e a escolha da capital não foi por acaso. Nós temos no arco composto o campeão brasileiro, nós temos tanto na categoria na Olímpica composto e na Paralímpica, os campeões brasileiros são daqui. Cinco goianos participaram da seleção final. Thiago de Castro, o atual campeão brasileiro, é um dos favoritos para o mundial. Estou entre os primeiros do país na minha categoria, aí aqui estão os melhores, o nível é muito alto em cima, todo mundo é mais ou menos alinhado. Ao todo, são três vagas para o feminino e três para o masculino. O esporte, claro, depende de muita precisão, mas a força também é essencial. Esse disparo que a Marina vai fazer agora é como se ela tivesse acabado de puxar 24 quilos e o esporte é como se fosse uma Fórmula 1. É muito pessoal, né Marina? Então fala para mim, o que é essencial para a gente se dar bem, para quem de repente quer entrar nesse esporte? Bom, o tiro com arco, ele é um esporte de repetição. Então você precisa de disciplina para efetuar sempre o mesmo movimento e ele é muito pessoal. Então o arco, a flecha, a potência, o estilo da puxada, o estilo do gatilho, ele é muito individual. Concentração não só para acertar o centro do alvo, mas também para não acertar o do colega ao lado. Isso faz perder pontos. O Bruno Bassarotto treina 12 horas por semana, mas diz que no dia da prova, o psicológico quase sempre determina o campeão. Você tem que manter focado, não tem outra explicação. É foco no tiro, em cada tiro que você vai fazer. O Bruno Bassarotto treina 12 horas por semana, mas diz que no dia da prova, ele é um esporte de repetição. Obrigado.